O que é dentro do meu coração, eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceber, se tu vais até morrer. E a sua história eu não sei, mas me lembro só o que for bom. O amor tão puro que engane e saiba a força de ter, eu e tu mais ninguém. Te adoro em tudo, 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 quero mais que tudo, 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 te amar sem limites. Te adoro em tudo, 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 te amar sem limites. Te adoro em tudo, 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 tudo. Te adoro em tudo, 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 tudo. O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São duas até morrer Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo Te adoro em tudo, 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 tudo